Olha só, pessoal, você tem uma coisa mesmo que é muito da hora, cara, e tu vê pessoas que tu acompanha há muitos anos no YouTube, chegando no teu canal e realmente reconhecendo o teu trabalho, nem que seja só clicando no botãozinho uma vez, sabe? Por exemplo, também eu era muito fã mesmo do pessoal da comunidade de comentário, e daí eu comecei a fazer os vídeos no mesmo estilo e agora tenho contato com eles, sabe? Pessoas que antigamente eu era fã, hoje em dia eu sou amigo, mas daí eu tava pensando, quais será que são os maiores criadores do YouTube inteiro que são inscritos aqui no meu canal Utopia? E pessoal, eu tenho uma lista aqui que o próprio YouTube me mostra esses canais, Então, vamos ver? Quais será que são os três primeiros, assim, e quantos inscritos será que eles têm? Bora descobrir, então, começando com 500 mil inscritos pra cima pro vídeo também não ficar muito enrolado. O primeiro que tem mais de 500 mil aqui, gente, é um matoso, olha que legal. Eu acompanhava ele há muito tempo quando ele fazia vídeos de reflexão, sabe? Ele foi, inclusive, uma grande inspiração no começo do meu canal, e hoje em dia a gente tem o contato um do outro, então, nossa, cara, que legal, tá ligado? Continuando, Gema Produções. Com mais de 540 mil inscritos, cara, aparentemente é uma empresa de músicas, assim. E aí, Gema, então, bora fazer uma música? Nandulek Brasil com mais de 560 mil inscritos. Uma coisa bem interessante é que eu olho aqui quando que ele se inscreveu no meu canal. 2015, mano, meu Deus. Eu acho que esse canal aqui nem se chamava Utopia na época, mas beleza. Será que ele ainda acompanha? Porque eu acho que não. O próximo eu acho que vocês já conhecem, porque até já gravei um vídeo com ele, é realmente muito bom o canal. Vamos lá. Steve ZTV. O próximo também é do meu nicho aqui, praticamente, eu acho que vocês também conhecem ele, que é o Persima. Então, vamos pular logo pro Killua. Eu não conheci esse cara aqui, mas aparentemente ele faz vídeo de anime. E é muito louco, sabe? Alguém que eu não conheço assim e não acompanho. Mas mesmo assim, ele é muito gigante aqui na plataforma, porque o YouTube realmente é muito gigante. Muito da hora isso. Chegando agora em 650 mil. André Fittipaldi. Caramba, mano, será que ele é familiar daquele cara lá do Emerson Fittipaldi? Mas na verdade, esse André aí, ele é muito bombado no TikTok, olha, é só mais de 5 milhões. Parabéns, viu, mano? Tu é brabo. Um pouquinho mais acima ali de inscritos tem o Invenção. Eu acho que talvez vocês conheçam ele pelas invasões das aulas online lá, cara, meu Deus, era muito engraçado isso. Mas agora o próximo, vocês não vão acreditar, porque eu acho que é muito aleatório, mano. Olha só, Rastad. O pior mesmo, olha a data aqui, 2016. Ele é um streamer de LOL, cara, pelo menos da época, não sei atualmente. Que, sei lá, viu um vídeo meu lá em 2016, quando nem era utopia até meu nome, e se inscreveu. O próximo agora é um amigão meu, na verdade, cara, que me ajudou muito quando eu comecei o canal. Ele se inscreveu também há muito tempo, 19 de novembro de 2016. É o Farucão, do AllplaceBR. Ele faz uns Rap Geek, mano, muito brabo mesmo, de coração, que eu recomendo que vocês assistam, porque simplesmente o cara é bom, sabe? Mas agora já dei 740, vamos pular pra 900, que é o Alinux. Eu sempre falo o nome dele errado, cara, mesmo, tipo, eu acompanho, sabe? Mas eu não sei, eu tenho uma trava. Alinux. Enfim, ele é muito bom e também é muito gente boa, mas o nome Alinux me prende, tá? Desculpa. Agora, chegando no top 10 dos canais com mais inscritos e inscritos no meu canal. Isso é tipo um trava-língua pra mim, tá, mano? Tá difícil. Mas então no top 10, a Nima Lima com já 1 milhão de inscritos. Ela acabou de chegar e ela merece muito, cara, as animações e tudo é muito legal. E também ela passou muitos problemas aí, até o Digo fez um vídeo no final do ano passado. Caramba, já é ano passado, né? No top 9, agora mais uma pessoa que se inscreveu em 2016 por algum motivo. E é o Marlon Chaves. A gente já conversou, na verdade, então, tipo, não é como o Rastad, que eu acho que ele nem me conhece mais. Ele já passou do 1 milhão e a plaquinha já deve ter chegado, cara. Meu Deus, eu tô muito ansioso pra ver a minha plaquinha. Na verdade, eu acho que eu vou estar viajando quando ela chegar, cara. Mas o importante é ela chegar e eu ver depois. O top 8, mano, vocês não vão acreditar, é muito aleatório. E é exatamente o canal sem nome que eu já gravei sobre. Aliás, tava pensando aqui agora, como será que é a plaquinha de 1 milhão do canal sem nome? Será que não tem nada? Subindo pra sétima colocação agora, gente, quem que vocês acham que é? Um canal de react com mais de 1 milhão de inscritos, exatamente, eu tô falando que ele reage. Ironicamente, ele nunca fez um react do meu canal, mas tá inscrito, eu não sei, é isso aí? Esse maluco aqui, vocês conhecem bem, eu sei. Até porque ele já apareceu no meu canal, eu tatuei uma coisa por conta dele e sim. Muito mais já de 1 milhão de inscritos, eu tô falando do Amine. Ele viralizou, se eu não me engano, fazendo vídeo sobre o Felipe Neto. E ele se consolidou de um jeito muito da hora, ele também é muito novo, cara. Então ele tem muita coisa pra conquistar ainda. Entretanto, vamos falar do top 5, porque a gente chegou no pódio. Quer dizer, pódio é 3, né? Agora, é muito aleatório mesmo, eu não sei se ele me acompanha, eu acho que não, cara. Deve ter clicado sem querer. Mas eu acho que vocês conhecem, ele já ouviram falar. Na lata driver. Ele faz lives, assim, de orelhinho de noite. E é muito interessante, porque às vezes tem umas histórias muito chamativas. Talvez até meio chamativo demais, eu concordo. Mas o canal dele, com certeza, é muito interessante. Chegando agora no top 4, é isso mesmo? Eu acho, sinceramente, que é o maior canal de react do Brasil. E, ironicamente, ele também é inscrito e nunca fez uma reação. Então, react Brasil. Agora sim, a gente tá falando do pódio, né, gente? Top 3. Começando com um canal que eu acho que vocês nunca viram vídeo dele. Não conhecem, tá ligado? Nunca ouviram falar, certamente, que é esse cara aqui chamado Digo. Ele usa um bonequinho verde, mano. Muito estranho da opinião da internet. Imagina fazer isso? Meu Deus, que estranho, né? Não, mas agora é sério. Top 2, eu acho que vocês nunca ouviram falar na vida de vocês. Porque ele se inscreveu faz muitos anos também. É totalmente aleatório, o nome é Animal Videos ou Animal Videos. Ironicamente, o vídeo mais visto desse canal aí, com muita view, manda uma receita de bolo. Mas, pô, olha que bolo bonito, véi. E pra gente terminar, o top 1 de todo o meu canal, meu Deus, mano. Lembrando que deve ter mais alguém, assim, que me acompanha, só que não tem inscrição pública. Então, eu não consigo ver. Eu só consigo ver quem tem a inscrição pública, sabe? Mas o top 1 aqui, pessoal, é o Sidão do game. Eu, infelizmente, não acompanho mais ele atualmente, só que há muitos anos atrás eu posso falar que ele fez parte da minha infância, sabe? Isso é muito legal. E é muito louco saber que uma pessoa que eu acompanhava muito antes, cara, eu nunca poderia imaginar que hoje em dia, no futuro, ela, sei lá, já assistiu um vídeo meu, pelo menos, e já se inscreveu, sabe? Isso é muito legal e diferente, cara. Todo mundo que apareceu aqui e todo mundo, no geral mesmo, que é inscrito no meu canal, cara, muito obrigado. Eu já pedi a minha plaquinha de 1 milhão, cara. Eu tô muito ansioso pra ver ela, meu Deus, finalmente. É muito legal mesmo ver tantos youtubers que fazem um trabalho tão da hora aqui dentro da plataforma. Saber, sabe, que eles te assistem, que já assistiram um pouquinho, isso é muito legal. E, enfim, gente, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu me diverti bastante fazendo. Até a próxima, hein? Tchau!